O Bolsonaro tá desesperado, né, pra acenar pros empresários e pro capital, né, a visita aqui do... Elon Musk. Elon Musk, né, mostra isso, né, quer dizer, foi uma cena patética, né, e você vê como o Bolsonaro... Que país que virou o Brasil, né, o cara negocia com um bilionário, ele não negocia com governos, com outras nações, né, e como é que ele negocia sem licitação, sem um processo, quer dizer, assim, então o cara chega e parece que ele é dono do Brasil, entendeu? Vou entregar pro bilionário, né, essa oportunidade de cuidar da Amazônia. Isso é seríssimo, Léo. É incrível como isso deve repercutir no mundo, quer dizer, você imagina que o planeta, nessa altura, com tanto problema de desastre na área do meio ambiente, né, vai entender, né, um governo que entrega pra um bilionário a floresta amazônica, né, e o cara tá de olho ali, é nas riquezas minerais, tá na cara, né, ele deve ter saído, foi condecorado, gente, ele foi condecorado. Dá pra entender um negócio desse? O Bolsonaro, acho que envergonha a nação, envergonha inclusive as forças armadas, que tem ali a obrigação de cuidar, né, da nossa riqueza, da região amazônica. Como é que o cara negocia com um bilionário, Rodrigo? Como é que você pode admitir um negócio desse e qual é a repercussão disso no mundo, né? Então, assim, o que o Léo falou é verdade, parece que eles estão no fim de feira, querem vender tudo a qualquer preço, né, e certamente muita gente vai levar por fora aí, tá na cara, né, e eu fiquei passado de ver um presidente de um país como o Brasil prometer pra um bilionário que vai entregar pra ele, né, o controle da floresta amazônica, cara. É mais grave, né, porque ele levou todos os ministros pra um hotel no interior de São Paulo, pro hotel Fasano no interior de São Paulo, levou os militares, levou o Toffoli, inclusive, que tá sendo muito criticado por isso, foi lá se pendurar, né, no, enfim, não vou falar o que eu ia falar, no Elon Musk, tratou a Amazônia como se fosse dele, e, na verdade, já tem contrato com uma outra empresa pra monitorar a Amazônia, que havia site com o Ministério das Comunicações, fora o IP, né, que ele tanto atacava. Aí o Elon Musk fala que vou monitorar ambientalmente a Amazônia, como se ele tivesse interesse em cuidar de monitoramento ambiental, ele quer o mapa da mina, obviamente, né. Bom, mas eu queria trazer, ler esse comentário aqui do Marcelo, o show, Rodrigo, é, pra falar dessa cena, né, porque realmente eu nunca vi uma coisa, um cara tão vira-lata como esse Fábio faria. Ele fala assim, ó, haja sabugice, acordei com o desprazer de assistir ao discurso do deputado Fábio faria ao Elon Musk, constrangedor, mais ou menos assim, é uma honra estar aqui com você, obrigado, você é um visionário, todos te amam, minha mulher tá aqui e te ama, todos no Brasil te amam, todos não, né, a mulher dele eu não sei. Agora, assim, pareceu até um oferecimento, né, uma coisa assim, meio, olha, nós somos todos assim, me dá um espelhinho, né, pelo amor de Deus. Então, o presidente da república não falou que amava o Trump? Não, pois é, o Bolsonaro amava o Trump, o Fábio faria ama o Elon Musk, e aí a mulher do Fábio faria, que é a Patrícia Abravanel, diz que o Elon Musk é o novo Noé, quem sabe, ele está atrasando. Eu me pergunto, Rodrigo, essas pessoas são burras, são idiotas, ou isso faz parte da distopia, de tratar todo mundo como estúpido, qual é a lógica de uma cena tão patética? É, eu tava aqui, enquanto você falava, fui buscar a postagem da Patrícia Abravanel, que é a mulher do Fábio faria, e é filha do Silvio Santos. O Fábio faria, portanto, é genro do Silvio, do Abravanel, né, do senhor Abravanel. A Patrícia Abravanel, eu posso postar aqui, Léo? Eu posso compartilhar a postagem dela? Ela fez uma postagem que realmente é algo que parece de hospício. Olha o que ela posta, ela posta uma fotografia com o Elon Musk, e do lado um texto que diz assim, o senhor disse a Noé que construísse uma arca na qual sua família e tudo que vive, de toda carne, fossem salvos do dilúvio. Aí ela diz que o Elon Musk é uma espécie de Noé dos tempos modernos, né? Ela compara o Elon Musk ao Noé, mas assim, não foi que foi explicitamente, explicitamente. Eu acho que tem um sonho dos bilionários, dos ricos, tem até filme sobre isso, né? Se o mundo acabar, pelo menos a gente entra numa nave espacial e vai pra Marte. Por isso que é bom ser amigo do Elon Musk, ele põe a gente na lista, na lista VIP. Esse pessoal vive na síndrome da lista VIP, de ter a pulseirinha. Então eles querem garantir a pulseirinha na arca de Noé do Elon Musk. Essa foi a operação. Mas é claro que por trás disso e desse lado assim folclórico, tem uma operação política e econômica, né? Do lado do Elon Musk, o que interessa é mapear a Amazônia, pra ele, não pro Brasil, e ter acesso à base de Alcântara, privatização da base de Alcântara, pra ele poder lançar os foguetes e os satélites dele. Do lado do Bolsonaro, Léo, eu acho que tem uma operação de imagem, que acaba sendo favorável a ele, sim. Ele se associar ao Elon Musk pega bem numa certa classe média, também numa elite empresarial, do tipo, olha como eu sou, eu sou o extremo do liberalismo, eu apoio o maior bilionário, essa coisa é o capitalismo extremado, é a meritocracia, sabe? Não precisa nem explicar muito. É uma foto que pra ele vale nesse sentido. Eu sou o candidato de quem defende isso. E tem muita gente que defende, e também entre os pobres, entre os trabalhadores, o pessoal que acha que o problema do Brasil ia ter muito governo. Outro dia eu fui num restaurante, tinha um cara com uma camisa assim, que defendia a liberdade, e o Brasil tinha que ter menos Estado, que o problema do Brasil era ter muito Estado, né? Eles acreditam firmemente nisso e acham que a salvação vai vir desses sujeitos aí, uma espécie de arca de noé do capitalismo extremado. Então, eu acho que essa operação foi boa pro Bolsonaro. Ele ganha, ele ganha uma fotografia, ele ganha... Pessoas ficaram falando dois ou três dias do Elon Musk. Eu vi até criança, os amigos do meu filho, debatendo se o Elon Musk era legal ou não era, né? Então, ele colocou isso em pauta e tirou da pauta, de novo, o preço da gasolina, a privatização da Eletrobras, o preço, enfim, dos alimentos. É uma operação favorável e acho que ajuda o Bolsonaro. Ele fez um... é um golpe inteligente, do ponto de vista dele, mas vergonhoso. Ele não vai ganhar, não vai ganhar por causa disso. Ele está usando todas as armas que ele pode, mas não vai conseguir ganhar. E aí